Agora eu gostaria de convidá-los para nós lermos um salmo, tá bem? É o salmo 82. Então agora eu vou fazer as observações de como que está no hebraico os nomes, tá bem? Então vamos lá, vamos olhar o salmo todo. Então, Elohim se posicionou na Assembleia de El, é assim que começa o salmo 82. Elohim se posicionou na Assembleia de El, no concílio de El, na reunião de El. No interior de Elohim, julga. Ou seja, no meio dos Elohim, El julga. É El que está julgando. Entre os Elohim. Até quando julgareis injustiça a face dos ímpios? E daí quando cita novamente as divindades, é no versículo 5. Não sabem nem entendem, na escuridão percorrem, estão abaladas todas as fundações da terra. Versículo 6. Eu digo, Elohim, vós e os filhos de Elion, todos vós. Veja, aqui não tem Javé. Não sei se vocês perceberam. Aqui tem os Elohim e os filhos de Elion estão nesse julgamento. Tá? E no versículo 8. Levanta-te. Elohim julga. Julga a terra porque tu herdas todas as nações. Esse salmo é um salmo muito antigo. É um salmo cananeu. Do concílio de El, o concílio de Elohim. Os Elohim, eles se juntam para fazer um julgamento das nações. E aqui nessa imagem aqui é El. Vocês estão vendo que nessa imagem do PowerPoint, El, aqui tem o desenho dessa pedra, né? Para a gente ver melhor, ele tem chifres como um touro, um boi, tá? Um touro, né? Então, a imagem de El, ele é descrito como aquele que julga e é o pai dos deuses, tá? Esse salmo especificamente, em hebraico, não tem menção de Javé. Realmente é um texto que não se refere a Javé de forma alguma. É referente ao deus El e aos Elohim. Aí você vê. Então, o que é a palavra de Deus? É a tradução? Não é o texto original? É só uma pergunta para ficar no ar.